Bom dia, nono ano, a nossa aula de ciências, de hoje nós vamos fazer a correção da aula passada, 286 e 287, e vamos dar sequência ao capítulo 2, sobre hereditariedade, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir o livro na página 286, no item Interação. Gregor Mendel, considerado o pai da genética, estudou várias características da ervilha, as quais serão abordadas adiante neste capítulo. Reúna-se com dois colegas e pesquisem o número de cromossomos existentes nas células haploides e diploides das ervilhas e montem no caderno esquemas representando o número de cromossomos nas divisões celulares de mitose e de meiose, tá? Se der para fazer no livro, faz, se achar pequeno, faz no caderno. Então essa questão, né gente, ela é semelhante à que a gente resolveu lá na aula de biologia, tá? Porque a ciência, ela está dando suporte à biologia, como a gente explicou anteriormente. Então na mitose, que é esse primeiro desenho aqui, ó, né, a gente pesquisou, vocês pesquisaram, não em dupla, mas em individual, que a ervilha, ela contém 14 cromossomos, né? Cada espécie, ela tem um número, né, X de cromossomos, a nossa tem 46, tá? A da ervilha já tem 14. Então na mitose, uma célula diploide, ou seja, que contém todo o conjunto de cromossomos da espécie, origina duas células também diploides, né? Essas células, esse processo de mitose, ele é caracterizado como um processo que vai fazer com que as células se multipliquem, né? Sendo iguais àquela que lhe deu origem, promovendo o crescimento do indivíduo, a reposição de células, tá bom? Já a meiose, não. A meiose, ela tem como objetivo pegar uma célula diploide e transformar em quatro células haploides, tá? Isso por quê? Porque essas células aqui, ó, tem que conter apenas a metade do número de cromossomos da espécie. E essas células aqui finais são quem? São os gametas. Isso por quê? Porque quando ocorrer a fecundação, que é a união do gameta masculino com a metade do número de cromossomos, com o feminino com a outra metade, vai restabelecer o número de cromossomos, né? Que é específico de cada espécie. Então aqui a gente tem uma célula, tá? Que veio a partir de uma célula primordial, tá? Aqui ela, e ela vai sofrer a mitose 1 e, desculpe, a meiose 1 e a meiose 2, né? A meiose 1, ela reduz, a meiose 2, ela presenta, tá? Vocês viram isso aí até lá no RA do livro de biologia, que mostrava como é que acontece as fases da meiose, tá bom? Vamos agora para a página 287, né? De olho na prova. A célula é a unidade básica dos seres vivos, podendo ser macroscópicas ou microscópicas. As células animais são constituídas por três partes fundamentais, né? Pergunta-se quais são elas, membrana, citoplasma e núcleo. E a célula vegetal? Parede celular, tá? Então seria o item C, primeira questão. A segunda questão, assinale a alternativa que apresenta uma característica morfológica que diferencia a célula procariótica da célula eucariótica, né? A célula procariótica, ela não tem carioteca, ou seja, ela não tem membrana nuclear, tá bom? Vamos lá, agora as atividades. Primeira questão, qual a importância do núcleo celular, né? A gente viu que o núcleo, ele é o centro de comando da célula. Além de ele conter o material genético, né? Que é importante para o processo de hereditariedade, que é a transmissão das características genéticas de uma célula para outra, né? De pai para filho e de geração para geração. Segunda questão, qual a importância da mitose para os organismos? Que tipo de célula sofre mitose, né? Então, a mitose, ela é importante para quê? Para manter as células corporais, para a regeneração do organismo, para o crescimento do organismo também, e ela acontece nas células que nós chamamos de células somáticas, que são aquelas que formam praticamente todo o nosso corpo, com exceção dos gametas, né? Que são células sexuais, tá? Terceira questão, em quais tipos de células ocorre o processo de meiose? Ocorre nas células germinativas. Qual a importância para o organismo da meiose? É importante, né? A meiose por quê? Para que as informações hereditárias, elas sejam transmitidas para os descendentes e também para que haja uma variabilidade genética da espécie. Ou seja, quando ocorre, gente, essa união, né? Essa formação dos gametas, essa distribuição dos genes, dos cromossomos durante a meiose, ela é aleatória. De forma que cada gameta, seja ele masculino ou menino, ele vai ser diferente do outro, né? Geneticamente falando. Isso vai gerar crianças que são geneticamente diferentes. Por isso que você não é igual ao seu irmão, tá? Por conta de o quê? Dessa combinação de informações que vão estar presentes nos gametas. Quarta questão, pede para dizer, pesquisar, né? Dizer o número de cromossomos de cada uma dessas espécies. No ser humano, 46 cromossomos. Na mosca da fruta, pesquisaram 8 cromossomos, né? Na carpa, no peixe, 104 cromossomos. O cavalo com 64 e o rato com 42. Gente, o número de cromossomos, por exemplo, aqui da carpa, né? Que é o peixe. Porque ele tem muito mais cromossomos do que a nossa espécie, né? Quase que o dobro, digamos assim, bem perto do dobro. Não significa dizer que uma espécie é mais evoluída que outra, tá? Cada um, né? Tem o seu número de cromossomos e nesses cromossomos vão estar contidas todas as características daquele organismo, daquela espécie. Ok? Então, dando sequência aqui, né? A nossa, nosso capítulo 2, sobre hereditariedade, tá? Complementando o que nós falamos lá na aula de biologia, a genética, ela só foi reconhecida como ciência a partir, né? De 1905, com os estudos de William Bedson, tá? E a genética também corresponde, né? A parte da ciência que se preocupa em descrever e compreender, né? E mostrar como essas características hereditárias, elas são passadas de uma geração para a outra. Tá? Ok? Como a gente explicou também, nós temos aqui a teoria, né? Da pré-formação, que foi uma teoria que foi... Que surgiu há muito tempo atrás, que achava-se que a mulher não tinha participação nenhuma em contribuição genética para o filho e que todas as características do filho vinha de onde? Apenas do homem. Isso aqui seria o gameta masculino, que supostamente, tá? Trazia no seu interior uma minúscula criatura. E a mulher serviria somente, né? De um local onde esses espermatozoides seriam depositados para que ela pudesse dar condições para aquela miniatura ali crescer e depois de nove meses nascer totalmente a criança sem, segundo essa teoria, nenhuma contribuição genética da mãe. Hoje a gente sabe que isso não acontece. Metade do material genético é de origem paterna, metade é de origem materna, tá? E no início do século XX, essa teoria foi descartada, tá bom? Bom, aí vem os estudos de Mendel, né? Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética, né? Ficou classicamente conhecido pelos seus estudos com Ervilha, tá? Ele era um naturalista, tá? Um monge que vivia no mosteiro, né? Na antiga República Tcheca e lá ele observava muito as plantas e aí veio a curiosidade de compreender, né? E de se investigar como as características genéticas passavam dentro daquela espécie que ele escolheu. Em 1966, né? Lá no mosteiro, ele começou a realizar estudos com as ervilhas, né? E por que essa escolha desse material? A ervilha, ela tem, é uma planta que tem um ciclo de vida bem curto, tá? Era rapidamente, ele poderia observar os resultados, né? Ela poderia reproduzir e observar os resultados, tá? Depois, um outro ponto bastante positivo é que as características visualizadas nas ervilhas, né? Nas descendentes, eram bem visíveis, então eram fáceis de serem observadas. E terceiro, ele pôde matematicamente mostrar como explicar matematicamente, né? Ele criou modelos matemáticos para explicar como essa herança, ela passava entre uma planta para outra e para outra e assim sucessivamente, tá? Então, ele não foi o primeiro, né? A realizar os experimentos com hibridação, tá? O híbrido é aquele organismo resultado da união entre duas espécies diferentes, tá? Como é o caso do cruzamento lá nos animais, por exemplo, do jumento, com a fêmea do cavalo, com a égua, tá? Ali é o burro ou a mula, né? Que é o resultado disso e que ele é um híbrido, tá? Porém, ele não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro a quê? A contar, comparou os resultados, as proporções matemáticas e ele conseguiu formular a hipótese que ele levou esse conhecimento para qualquer espécie e não só para as espécies de ervilhas, tá? Mas só que ele não pôde conceituar o mecanismo biológico. Na época não existia microscópio, não existia... Não houve um reconhecimento do seu trabalho naquele momento. Somente depois que Mendel morreu foi que o trabalho dele foi definitivamente reconhecido por toda a comunidade científica. Aqui nós temos, como a gente inclusive já mostrou lá na aula de biologia, as sete características que Mendel observou no cruzamento com as ervilhas. A forma da semente, se era liso ou se era rugosa. A cor da semente, se era amarelo ou verde. Então eram as características distintas, né? Que dava para ele poder observar todas elas nos descendentes, tá bom? Bom, e o que nós falamos de hereditariedade, né? A hereditariedade, gente, são as características morfológicas ou fisiológicas que são determinadas por genes e que são transmitidas de uma geração para a outra. Não só a característica morfológica, como a cor dos olhos, cor da pele, mas também características que estão mais particulares, né? De cada organismo, tá? Tudo isso é transmitida de uma geração para a outra e todas essas informações, gente, vão estar aqui dentro das células sexuais. O ovócito da mulher e o espermatozoide do homem. Observe que aqui nós temos os cromossomos, tá? E é nos cromossomos que vão estar localizados os genes, que são as unidades informacionais que contém essa sequência de DNA, que vão ser responsáveis pela produção de uma proteína ou pela formação de um RNA. Então, nós temos aqui 23 cromossomos da mulher, do gameta feminino, do ovócito, com mais 23 aqui do espermatozoide. Então, tanto o homem, gente, quanto a mulher contribuem igualmente, 50% de um, 50% do outro, para formar aqui um novo indivíduo. Aí você pode perguntar, mas professora, por que que eu sou a cara do meu pai? Por que que eu sou a cara da minha mãe? Será que eu não tenho os genes herdados da minha mãe? Porque eu sou muito semelhante ao meu pai? Não. Os genes, eles são distribuídos de forma igualmente. 50% de um, 50% do outro. Porém, a forma como esses genes vão se manifestar já é uma outra história, tá? Como a gente viu, né? Existem genes que se manifestam na presença de outro, e existem outros que não se manifestam, que a gente vai falar agora aqui embaixo, tá? Então, nós temos o conjunto de genes de um organismo, nós chamamos de quê? De genótipo. Então, o meu genótipo são todos os genes que encontramos nas minhas células. E o fenótipo, né? O fenótipo seria aquilo que o gene vai expressar. Então, por exemplo, na minha célula, eu tenho um gene responsável pela cor dos meus olhos. Olhos castanhos. Tá lá, o gene lá no meu cromossomo, dentro do núcleo de todas as minhas células do corpo. Certo? E eu posso ter junto com esse gene, né? Que é responsável pela cor dos olhos castanhos, ter um gene responsável pelos olhos azuis, junto dele. Mas em mim não se manifestou. Mas ele está lá. Ele foi herdado ou do meu pai ou da minha mãe. É aquilo que eu falei. Nem sempre o gene vai se manifestar. Vai depender da condição em que ele se encontra. Tá? Nesse caso, como eu estou falando da cor dos olhos castanhos, né? Eu posso ter olhos castanhos, mas eu posso ter para essa característica, um gene responsável pelos olhos azuis. Porque nós vimos que os genes, eles estão aos pares, ó. Tá? Vamos dizer que eu tenho aqui, esse gene aqui, ó. A grande Azinho. Responsável pela cor dos meus olhos. Os genes, eles são representados por letras. Maiúsculas, eu tenho o gene dominante. Minúscula, eu tenho o gene recessivo. Então, se eu tenho, por exemplo, a cor dos olhos castanhos, eu posso ter o gene A grande, né? Como aquele gene responsável pela cor dos meus olhos ser castanhos. E posso ter o Azinho aqui do lado dele, para a cor de olhos azuis. Mas, professora, você não vai ter um olho castanho e um azul? Não, eu vou ter os olhos castanhos, né? Por que que esse gene aqui de olhos azuis, ele não se manifestou? Porque ele é um gene recessivo. O gene recessivo, ele só vai se manifestar quando ele estiver em homozigose. Quando ele estiver dobrado. Duplo, recessivo. Quando ele estiver na presença do gene A grande, que é o dominante, ele não vai se expressar. Ok? Então, quando eu tenho alelos iguais, eu digo que o organismo é homozigoto. Ele pode ser dominante ou recessivo. E o gene heterozigoto é quando eu tenho alelos diferentes. A grande, Azinho. B grande, Bzinho. Os genes sempre vão ser representados por letras. A gente usa geralmente o A ou pode ser o B. Isso é uma convenção. Mas, ao longo das nossas aulas, a gente vai respondendo os exercícios e aí vocês vão fixar melhor. Bom? Bom. Homozigoto e heterozigoto, né? Hetero. Quer dizer diferente. Tem alelos diferentes. Quando eu tenho um heterozigoto, quem domina a expressão é esse gene aqui. O que está representado de letra maiúscula. Que é o gene dominante. Já quando eu tenho o organismo ser homozigoto, eu posso ter de dois tipos. O dominante ou recessivo. O gene recessivo, ele só vai se manifestar se ele tiver dessa forma aqui, em homozigose. Azinho, Azinho. Bzinho, Bzinho. Czinho, Czinho. A característica dominante. Ou ela vai ser A grande, A grande. O homozigoto dominante. Ou ela vai ser a grande, Azinho. Então, eu tenho olhos castanhos. Olhos castanhos é dominante na população em relação a olhos azuis. A maioria da população tem olhos castanhos. Então, a pessoa que tem olhos castanhos, ou ela vai ser homozigoto dominante, ou ela vai ser heterozigoto. No meu caso, eu sei que eu sou heterozigoto. Por quê? Porque eu tenho uma irmã que tem olhos azuis. Então, a minha irmã, ela herdou do meu pai e da minha mãe, esse gene Azinho aqui para olhos azuis. Então, ou do meu pai ou da minha mãe, eu devo ter herdado um dos dois. Para eu ter olhos castanhos. Tá bom? E o fenótipo, né? O fenótipo é aquilo que o genótipo expressa. E esse genótipo, ele vai ser interferido também pelos fatores ambientais. Vamos dizer. Eu tenho, para a cor da minha pele, a característica pele clara. Certo? Pele clara. O gene é o meu genótipo. Cor da pele, ser clara. Mas, alguns fatores ambientais podem contribuir para que aquele fenótipo, aquela cor clara, ela pode mudar. O meu genótipo não muda. Eu continuo lá na minha célula tendo a característica para pele clara. Mas, se eu me expor no sol, todo dia, morar numa praia, sonho de todo mundo, morar numa praia, direto, pegando sol, o pigmento da minha pele, ele vai mudar. Ele vai ser uma coisa diferente, ou seja, vai ser o fenótipo diferente daquilo que o genótipo, que seria pele clara, vai expressar. Então, o fenótipo é igual ao genótipo mais a ação do ambiente. E aqui, para a gente concluir, nós temos os símbolos que padronizam os estudos genéticos. Como na aula de biologia a gente explicou, o quadradinho masculino, a bolinha feminino. quadradinho ou bolinha pintado é a característica em questão, que você vai analisar. Sexo desconhecido, quando ele fica assim, invertido. Ou seja, não entra na questão, se é masculino ou feminino, lá do problema. Aqui, um homem e uma mulher, casamento. Se for dois tracinhos, casamento consanguíneo. Ou seja, parentes, primos, por exemplo. Aqui, nós teríamos um casal aqui em cima e esses três são os filhos. Então, são os filhos ou descendentes. Aqui, quando tem-se essa divisão, são os gêmeos. Existem dois tipos de gêmeos, tá gente? Os gêmeos desigóticos, que são aqueles gêmeos que nós chamamos de gêmeos fraternos. Eles não são geneticamente idênticos, tá? Eles podem ser um menino e uma menina. Ou podem ser dois meninos diferentes ou duas meninas diferentes. E os gêmeos desigóticos são aqueles que vieram de um mesmo gameta. Que se dividiram ao longo do desenvolvimento embrionário, formando duas crianças iguais. Então, vão ser necessariamente ou dois meninos ou duas meninas. E esse tracinho ligando aqui quer dizer que eles são, biologicamente falando, geneticamente falando, eles são idênticos. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Tá, gente? E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Uma boa semana pra todos.